Antes de mais nada, deixa eu explicar pra você o que aconteceu. No último vídeo de lote de jogos de Playstation 3 a um centavo, que eu peguei num leilão online aqui no Japão, eu havia dado lance em cinco lotes, mais ou menos. E a minha intenção era pegar algum com o menor lance possível. E o mínimo é uma moeda de um iene, que é mais ou menos um centavo de dólar. Porque eu queria realmente mostrar algo curioso do mercado de games usados aqui do Japão. Pois bem, eu achei que tinha ganho apenas um lote. Tanto que no vídeo, eu falo que eu lembrava que eram 24 jogos e não 25. Eu não sei se eu contei certo não aqui, mas parece que veio 25 ou 24. Se eu tinha visto em uma foto lá, era 24. E fiquei surpreso quando vi que não era a quantidade que havia naquela caixa. Então, esse lote de 24 jogos era outro. E como você pode ver, tem a quantidade na descrição do anúncio. E esse também, eu fui o único que dei lance. Eu só fui saber que era outro lote quando recebi um e-mail e veio a notificação no meu celular de cobrança do pagamento desse lote. Eu mandei mensagem para o vendedor, falando que já havia pagado e que já havia até recebido a caixa. E ele, surpreso, me respondeu que a caixa ainda estava aguardando o pagamento com ele. Aí, eu fiquei meio confuso e fui ver o histórico. E realmente, era outro lote. Até a empresa de entrega que estava discriminada era outra. As duas principais empresas de entrega aqui do Japão são a Sagawa e a Kuroneko. Aquela anterior era da Sagawa. E esse lote aqui é da Kuroneko, que significa gato preto. Por isso, tem esse desenho de uma gata preta segurando seu filhote na boca. Pronto, tudo explicado. Vamos ver que jogos vieram nesse outro lote de um centavo. Ah, e mais uma coisinha. Nesse outro vídeo do lote de jogos de Playstation 3 a um centavo, muita gente, Marks 2, Marks 2, foi Marks 2, sentiu falta do Então Bora, característico em todos os vídeos. Mas não se preocupe, eu falo nesse vídeo aqui. Então, bora! Eu continuo sem mesa, né? Então, eu vou tentar abrir aqui sem me cortar. Esse aqui é de papel. É um pouco mais fácil de abrir. Aquele outro era um papelão. Mas não vem nem caixa esse dia. É um negócio aqui, eu já vejo aqui. Vai ser difícil de mostrar para vocês com aquela expectativa toda, porque o jogo já veio tudo embalado aqui no próprio plástico. É, esse vendedor aqui não é muito da surpresa, né? Primeiro, um jogo da série Sengoku 5. Como esse jogo só é interessante para os japoneses, ele com certeza está zerado. Way of Samurai 4. Olha só, esse aqui veio sem manual, hein? Eu estou triste, estou bem triste. Esse jogo também veio no outro lote. Eu acho que veio dois desse aqui, né? Calf Duty Modern Warfare 3. Completinho, manual e o jogo. Olha o jogo do Naruto aqui. Ele também é meio antigo, porque o logo do Playstation é aquele Playstation 3 escrito na lateral. Completinho aqui, ó. Bela ilustração do Naruto. Dragon Ball Raging Blast 2. Esse aqui também veio sem o manual. Que coisa esquisita. Dragon's Dogma, apesar de um clássico, é um RPG. E RPG em japonês não tem muito interesse do mercado ocidental. Por isso é bem barato aqui no Japão. E por isso veio bem completo. Veio até com os panfletinhos aqui, manual, CD, o jogo. Tudo, tudo, tudo. Call of Duty Black Ops 2. Lindão de bonito, está até brilhando aqui o manual. Ah, esse aqui eu fiquei feliz, hein? Dark Souls 2. Lá veio o 1. Esse aqui veio o 2. Manual e o jogo também brilhando. Dando até reflexo aqui na luta. Mais um jogo, Sengoku 7. Completas, porque é um jogo que só interessa mesmo ao público japonês também. O dono era fã mesmo desses jogos aqui, ó. Mais um, também está completo. Ilustração bem bonita também. Olha só, um japonês fã de God of War. God of War 3. Esse jogo aqui eu também paguei um centavo também. Eu comprei ele há um tempinho atrás. Quando eu descobri que God of War era bem baratinho aqui, eu também paguei um centavo. E esse aqui está brilhando. Olha só, Infamous 2. Jogaço. E geralmente é um jogo que o público ocidental gosta, hein? Então, Silote veio com dois jogos bem legais para o público ocidental para nós, né? Infelizmente, veio sem manual esse Infamous 2. Esse eu fiquei triste mesmo. Olha só, um jogo que eu estou redescobrindo agora. Yakuza 3. Eu estou jogando jogos da série Yakuza no Playstation 5 e estou gostando demais. Legal demais aqui, ó. Completinho com o manual. Realmente, o cara gosta de jogos ocidentais. Mas aqui, ó, outro aqui é um jogo que eu sou fã também, The Last of Us. Manual e o jogo. Atelier Meruro. Não sei do que se trata. Provavelmente é um jogo de paquera, romance, diálogo. E se esperar, está completo. Manual e o jogo. Aí sim, hein? Persona 5. Mas está tão levinho. Estou com medo de não ter manual também. Eu falei, ó. Não tem manual. Mas o jogo está bonito. Fallout 3. Também um RPG clássico. Ô, o cara dono desses jogos aqui não guardava manual, não? Battlefield 4. Esse está completão. Ainda continuo triste por causa dos jogos que vieram ser manual. Metal Gear Solid 4. Só o jogo. Esse cara não era um japonês de verdade, não. Era um cara bem ruimzinho, hein? Jogava tudo com as coisas fora aí, ó. Não gostei desse japa, não. One Piece. Kaigoku Musou. Completasso. Tem manual e um monte de papel. Mais um jogo da série Yakuza Isshin. Que aqui é Like a Dragon, né? Também completasso aqui com um monte de papel aqui, o manual. Tirar esses papéis aqui pra vocês verem. Olha só que bonita essa ilustração. O cara era fã de Yakuza mesmo. Yakuza 0. Completasso aqui. Bati a tela aí. Espero que não tenha acontecido nada. Yakuza Kiwani. Que é a remasterização do Yakuza 1, né? Do primeiro jogo. Olha só que beleza. Tá lindão. Tá zeradaço, hein? E pra finalizar, mais um jogo da série Yakuza 2DN. O manual tá aqui, mas faltou a capa do manual. Que beleza, hein? Tá aí mais uma caixa de um centavo com 24 jogos de Playstation 3. Esse lote aqui valeu a pena por um lado, por ter vindo muitos jogos ocidentais. Jogos da série Yakuza, que eu gosto bastante. Mas por outro também eles não vieram completos. Vieram muitos jogos sem manual. Se bem que o manual é fácil de você encontrar nesses leilões também. Tem muitas... muitos vendedores, né? Que eles são especializados em vender manuais. Tanto em lotes quanto individualmente. E eu já falo que eu já comprei dos dois. Tanto manuais individua... Caiu. Tanto manuais individuais como lotes. Aliás, se você quiser que eu pegue um lote desses pra você ver. Tem lotes de caixa de jogos, lotes de manuais, lotes de memory card. É interessantíssimo. Me fala aí nos comentários. E também me fala quais os jogos que você achou legal desse lote. Pra você ver como que o mercado japonês é diferente, né? Esses jogos de Playstation 3 estão praticamente de graça nesse instante. Será que vão permanecer assim? Ou será que vão aumentar? Não sei. Eu tenho um carinho muito grande pelo Playstation 3. Tem um vídeo que eu falo até porque eu gosto tanto do videogame. Mas o Playstation 3 também foi a porta de entrada. Ou de reentrada no mundo dos jogos pra mim. Eu fiquei um pouco afastado de videogames até adquirir meu Playstation 3. E muitos dos jogos que eu jogava na época. Eu pude comprar eles novamente aqui e jogar de novo. Se bem que esses jogos de Playstation 3. Quase todos tem no acervo da Playstation Plus, né? Mas é legal demais você ter eles na mão, né? Na mídia física. Pelo menos enquanto exige. Então é isso. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.